Olá jovens, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre Boruto, o episódio de número não sei quanto, porque já teve bastante episódio e já teve arco bem ruim e esse arco é ruim, mas eu vou falar um pouco porque eu acho que ele é ruim. Mas eu só vou falar isso ao longo do vídeo, então se você quiser saber tudo, você tem que ver desde o começo até o final, porque vamos falar desse episódio e por incrível que pareça, foi um arco ruim, mas eu gostei desse episódio, ou melhor, está sendo um arco ruim, mas esse episódio foi bom. Eu acho que porque eles colocaram um pouco de drama, colocaram um pouco de ação, colocaram um pouco de tudo, os momentos de transição, então vamos falar desse episódio, porque foi um episódio que eu gostei e acho que você deveria pelo menos tentar ver, ou se você viu até rever, se você acha que ficou ruim o episódio, mas veja ou reveja e daí me diz o que você achou. Bom, antes de eu começar, você já sabe o que você tem que fazer. Se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, porque sua inscrição ajuda o canal a crescer e também ajuda bastante se você compartilhar o vídeo com um amigo ou com uma amiga, porque compartilha um vídeo que você gostou do canal, que você já viu e você acha, ah, esse vídeo eu acho que ela vai gostar, que ele vai gostar, eu sei, eu não pensei em o nome, mas envia pra um amigo ou pra uma amiga e daí se ele gostar ou ela gostar, se inscreve no canal ou você pede pra ele e ela se inscrever, mas compartilha porque ajuda bastante e dá like, que é importante. Agora vamos começar, vamos falar desse episódio de Boruto. Então, que episódio eu devo dizer? Porque Boruto, a questão da morte em Boruto é algo que ainda não foi desenvolvido e é algo importante. Eu acho uma questão legal quando você coloca em anime mortes importantes. E em Boruto, eu não lembro, sendo bem sincero, se teve uma morte ainda. Se teve uma morte e eu tô errado, podem me corrigir nos comentários, diz aí qual foi uma morte que passou uma emoção. Em Boruto. Então, no caso, pelo que eu não lembre, a primeira morte foi a do Akuta, que foi a do Akun. Foi uma morte legal. Por que foi uma morte legal e interessante? O Inodin, ele tava ficando, como eu posso dizer, tava pegando um carinho pelo bicho, pela criatura, o Akuta. Então, pegando carinho pra essa criatura, ele já tava sendo bem, tipo, um irmão mais velho, digamos. Ou um próprio pai, é tipo, como se ele fosse um animal de estimação do Inodin, fosse um companheiro, um amiguinho dele. E não era humano, como o Inodin disse. Só que ele ficou falando, é um baca, porque ele se sacrificou pra proteger o Inodin. Então, isso foi bonito, porque passou uma emoção na morte do personagem. Tipo, você viu ele acordando e procurando o Inodin, onde ele tava. E a hora que ele salva lá no combate, foi uma emoção, porque você vê que a máscara foi destruída. E você viu o carinho que ele tinha pego, porque o Inodin tava cuidando desde o começo. E o Inodin é aquele personagem, né? Tipo, que não tem papas na língua, fala, tem uma língua afiada. E, normalmente, às vezes, ele teria dificuldade em criar laços. Ele tem os companheiros deles. Só que foi legal ver ele cuidando dessa criatura. E isso foi triste. Porque, tipo, a gente sabia que esse bicho ia morrer em algum momento. Tipo, isso era óbvio que no arco ia morrer. Eles já pensavam em colocar esse personagem também e iam fazer uma morte dramática. E devo dizer, passou emoção sim. Tipo, se você não se emocionou, tudo bem. Mas, se você se emocionou, concordo com você. Eles conseguiram colocar uma carga emocional até nessa morte. Ficou bonitinho. Por quê? Porque ver o Inodin chorando, ver o Inodin, tipo, xingando e não querendo admitir sentimentos. As lágrimas saindo. Foi uma questão legal. Isso serve pra amadurecer o personagem. Ele já tá lidando com a questão da morte. Então, foi algo bonito de se ver. E é algo que tem que destacar que o Boruto soube fazer nesse episódio. Então, colocando essa parte, vamos falar o episódio de várias transições, se você for ver. Em um momento, apareceu o Konohamaru, que se encontrou com o Mitsuki. Agora, a gente vai ver o que vai acontecer. Porque o Konohamaru quis ir pra lá. E o Naruto deixou. Agora, a gente vai ver qual vai ser a decisão dele. O que ele vai falar. Porque ele era o time dele. Ele que tinha que cuidar como um bom líder. Agora, vamos ver o que vai ser. O que ele vai falar com o Mitsuki. Afinal, o Mitsuki é filho de quem? Do Orochimaru. E o Orochimaru matou quem? O avô do Konohamaru. O Sandaime Hokage. Então, a gente vai ter que ver isso aí. E no próximo episódio, eu acho que eles vão colocar. Eu não sei se vão colocar uma carga tão dramática nessa parte. Mas vamos ver, né? O que dá mais pra falar. É que daí, desse momento de transição. O episódio foi fazendo várias transições. Ao longo do todo. Desde o começo. Daí, teve o momento do Boruto e da Sarada. Que já colocaram em um Genjutsu eles. Pelo que eu entendi, era um Genjutsu. Só que eles, tipo, estavam sendo controlados. O que é bem óbvio pra ser um Genjutsu. Ou um Jutsu de marionete também. Mas, o que acontece é que a Sarada, tipo... Ela tem Sharingan. Eu sei. Não é um Sharingan forte. Mas ela é uma Uchiha. Ela já perdeu tanto combate usando esse Sharingan. Que é triste ver isso. Mas, antes que você já fique bravo. A Sarada é a personagem que eu mais tô gostando de Boruto. Tipo, no começo de Boruto. Eu odiava a Sarada. E eu posso dizer com toda certeza. Eu só gostava mais do Mitsuki. Do Boruto. Do Shinki. E agora, ela é a melhor personagem. Eu acho que quando fizeram esse arco do Mitsuki. Que foi um Naruto versus... Um Naruto atrás do Sasuke 2.0. Só que na versão ruim. Eu acho que... Esse desenvolvimento da Sarada ficou muito bom. Ela já teve o desenvolvimento bem no começo de Boruto. No arco que ela era a principal. Que era o Naruto Gaiden. Só que naquele momento, eu ainda não gostava da personagem. Eu fui começar a gostar dela a partir de agora. E é de Mito. Ela é a personagem mais legal de Boruto. Além, tipo, dela ser uma Uchiha. Porque eu gosto do clã. Ela fica uma personagem que eu peguei um carinho. Então, eu devo dizer que... Ela é a personagem que eu mais tô gostando de Boruto. E devo dizer que o Mitsuki, o Boruto... Eu me decepcionei bastante. Eu não sei porquê. Eu acho que... Enquanto eu assisto... Eu acho que eu comecei a pegar um pouco de ódio desses personagens. Achei eles muito clichê. Tipo, muito Naruto versus Sasuke. Só que ruim. Podemos dizer assim. E o Shinki ainda continua sendo o Shinki, né? Porque ele mal aparece. Mas, continuando. Só dando esse comentário da Sarada. Que eu comecei a gostar bastante dela. Achei uma personagem que melhora a cada momento. E quando ela aparece... Normalmente, na maioria das cenas... Ela rouba a cena. E devo falar... Será que ela vai despertar um Sharingan mais poderoso no próximo episódio? Tipo, se ela tá sendo controlada e o Boruto também... E eles vão ter que lutar pelo que deu a entender ali... Se ela machucar o Boruto... Ver que ele vai tá bem mal... Será que ela vai despertar um Sharingan? Não dá pra saber. Isso é só uma suposição minha. Tipo, nem pode acontecer. Pode ser que eles saiam lá do Jutsu daquela Akuta. Mas, já tá aí a minha desconfiança. Poderiam fazer ela despertar um Sharingan mais forte. Não é mesmo? Mas, agora, vamos falar de outras cenas. Bom, o episódio, na verdade, foi mais isso. Foi ali o indício do combate da Sarai e do Boruto. Que eles foram pegos, eu acredito, no Genjutsu. Ou estão sendo controlados como aquele Jutsu de marionete. Ou vários outros Jutsus que é apresentado em Naruto e Boruto. Que eu não vou lembrar e não vou saber falar. Também teve um momento lá do Konohamaru e do Mitsuki. Teve um momento lá do Onoki. Acho que esse momento foi um momento que é bom de falar no vídeo. Porque foi o centro episódio também. Ver lá a rebelião dos Akutas era algo que dava pra notar claramente. E muita gente já sabia. Por isso que muita gente tá xingando o arco. Tipo, é um arco bem óbvio. Que todo mundo sabia que isso ia acontecer em algum momento. Só que, mesmo assim, foi legal ver. Eu acho que fizeram o Onoki, se não me engano. Virar um personagem, tipo, vilão em modos. Foi algo bom e ruim ao mesmo tempo. Porque eles estragam como foi Naruto. Só que eles também tem que fazer alguma história, né? Então, eu devo dizer que é difícil dizer que foi bom. Porque eu tô tentando procurar um motivo pra dizer que esse negócio foi bom. O Onoki tem os motivos dele. É algo justo. Só que eu não gostei mesmo assim. E acho que esse arco tá decepcionando. Eles estão transformando os personagens de Naruto em personagens ruins. Posso dizer pelo próprio protagonista. Então, eu só digo isso. Mas, uma coisa que eu devo dizer antes. Boruto, o mangá, tá bom. Isso, sem dúvidas. Eu leio o mangá e posso garantir pra você. O anime tá uma porcaria? Tá. Mas o mangá tá bem melhor. Já tem Boruto e Kawaki. Então, acho que isso já dá, tipo, uma alegria aí pra você ler o mangá, né? Mas, deixa eu lembrar do que mais dá pra falar. Eu acho que, pra finalizar esse negócio. Que foi mostrado lá, a rebelião que vai começar. Era algo que, em modo de ser justo. Por quê? Eles têm as vontades deles. Eles não são só máquinas, bonecos. Eles querem mostrar que têm emoções. Por mais que seja por um lado negativo. Tipo, querer pegar o coração humano das outras pessoas. Mostra a vontade deles. Então, eu acho que mostrou, tipo, que o Onoki tava errado. Que eles não têm, tipo, uma vontade própria. E eles têm, como o Boruto disse. Então, isso ficou bem legal. Eu acabei esquecendo de falar. Ah, porque eu acho que esse arco tá sendo um mediano. Por quê? Então. Boruto já é um anime que não impressiona muita gente. Por quê? Naruto, quando acabou, foi um sucesso. Não tem como não dizer isso. Naruto acabou em um momento que a gente não queria ter spin-off. Essa é a verdade. Naruto tava em um momento em um ápice. Tipo, o protagonista já tá mais velho. Tem 17 anos. Que foi a fase final do Shippuden. Teve o The Last, que o garoto tá mais conhecido. É o herói. Tem 19 anos. Então, em questão, Naruto não podia ter acabado naquele momento. Todo mundo queria ver mais do anime. Mas acha que Shimoto devia ter continuado um pouco a história. Porque ia dar grana e os fãs iam gostar. Depois, fazia Boruto? Fazia. Só que no momento que Naruto tava, a gente queria ver mais. Tipo, tinha tanta coisa que eles podiam fazer. Eles podiam inventar qualquer novo vilão. Eles podiam fazer porque o Naruto, tipo, o Sasuke já tinha resolvido essa situação. Que foi a base do Naruto inteiro. Desde o Naruto clássico final, o Naruto Shippuden, era a busca do Naruto pelo Sasuke. Foi arrumado isso. Beleza, Sasuke vai estar na viagem dele. Podia fazer episódio focado nisso. Como foi a novel, uma das novels finais do Naruto Shippuden. Que adaptaram essa novel do Sasuke. Ficou muito legal esse arco. Eles podiam fazer mais disso. Podiam fazer mais, tipo, do Naruto, da Sakura. Ou Kakashi, como o sexto Hokage. Em várias missões. Tipo, eles podiam ter feito um monte de história. Isso não tem como negar. E os fãs iam gostar. Esse é o principal motivo que eu acho que o Boruto já decepcionou grande parte dos fãs. Porque todo mundo queria ver mais um pouco de Naruto. Isso não tem como negar. Eu queria. Eu acho que o Naruto poderia ter tido um aproveitamento melhor. O final de Naruto não foi bom. Não tem como. Isso, tipo, é uma opinião que metade das pessoas seja fã de Naruto. Ou até não fã. Tipo, as pessoas vão falar. Mas o final não foi bom. Tipo, o garoto queria ser a Hokage. E olha como o final dele acabou. Então, só isso. Mas daí, o Boruto começa. Boruto começa porque... Começa desde criança. Ninjas, tipo, que estão aprendendo. Estão na academia. Tipo, acabou o clima de Naruto lá. Que tinha guerra. Tinha Suzano. Tinha Madara. Tinha Naruto como o Jinjiriken. Jinjiriken de todas as bijus. Tipo, foi puro shonen. Tipo, tinha muita aventura. Tinha muita ação. É, embora tivesse muitos fillers. Tinha ação. E daí, o que acontece? Vem o Boruto que é uns ninjas pequenos. Começando a ter, digamos... A pegar os jutsus. Eles estão aprendendo a fazer... O Boruto tá aprendendo a fazer um Haseigan. A Sarada tá aprendendo. Ela tá despertando ainda o Sharingan. Tipo, básico ainda. Então, colocar isso desde pequeno. Já, tipo, dá... Um... Digamos, uma estremecida. Muitos fãs não vão querer ver. Tanto que nem vem o Boruto. Só que também, quem vê, pega um pouco de ódio. Porque Boruto falta algo. Tipo, que faça a pessoa gostar, tipo, da época de Naruto Clássico. Que, tipo, muitas pessoas comparam. O que eu não acho justo, comparar Naruto Clássico e Boruto. São dois animes diferentes. A situação que se ambienta é diferente. Naruto Clássico, tipo... Era tempos de guerra ainda. E Boruto, digamos que há uma paz. Embora haja vários arcos que fazem uma destruição em Konoha. Tipo, tem que ser clichê de destruição em Konoha. Mas, tipo, você entende. E, tipo, não é legal comparar isso. Tipo, são animes diferentes. Embora seja spring-off, seja o mesmo universo, digamos. Não é legal fazer essa comparação. Mas, tipo, quem era muito fã de Naruto, vai lembrar do Naruto Clássico. E daí, ver Boruto desse jeito, já fica triste. Porque é uma pessoa que vê Boruto e queria algo a mais. Então, Boruto tá faltando isso, eu acho. Mas, eu acredito que Boruto tá muito melhor do que a época que começou. Tipo, a Saratini Charigan. O Mitsuki já mostrou o modo sábio de Seis Caminhos. O... Quer dizer, o modo sábio não. O modo senin. O... Boruto já usou o Rasengan. A gente torce pra que ele desperte logo. O Dojutsu dele. Então, isso é uma explicação. Quer dizer que, tipo, eu quis colocar nesse vídeo. Porque é algo importante. Tipo, Boruto é aquele anime que não impressiona muito. Mas que a gente tem que ter paciência. Embora não preste, seja ruim. Ele tem episódios que são legais. Isso é legal de destacar. Digamos que a obra como um todo é ruim. Mas tem episódios que você tem que ver porque são legais. Então, tipo, a gente já entra procurando. Achar alguma coisa ruim. Tipo, a gente tá vendo um anime e fala. Ah, lá vou eu ver mais um episódio chato de Boruto. E o que acontece? A gente vê esse episódio que teve de hoje. Foi um episódio legal. A gente se impressiona. A gente gosta. A gente quer conversar. A gente quer fazer um monte de coisa. A gente quer falar sobre esse episódio. Então, tipo, é isso. Boruto tá sendo aquele anime que é ruim. Mas tem episódios que a gente gosta. E a gente quer, tipo, ficar comentando. Falando. Você viu. Você tem que voltar a assistir. Esse episódio foi bom. Embora o arco tenha sido ruim. Então, tá sendo tipo assim, Boruto. Eu acho que eu não consegui explicar muito bem. Porque o anime tá mediano. Mas espero que você tenha entendido um pouco do meu ponto de vista. E que você tente não odiar tanto o Boruto. Algo que eu havia esquecido de falar também. É que pra quem é fã bem do Naruto. Vai ter as novels de Naruto Shiran. Que se diz assim. A Naruto Shiran. Sasuke Shiran. Shikamaru Shiran. Eu não lembro como é que é. Mas são novels que se ambienta. Eles já meio adultos, digamos. Mas é histórias de Naruto. Tipo, quem é muito fã de Naruto. Provavelmente vai gostar de ver. Porque vai ser adaptado para anime. A época ainda não foi anunciada. São muitas poucas as informações sobre isso. Mas Naruto vai voltar com adaptação em novel. Então, tipo. Vão ser três novels, se não me engano. Focando no Naruto, no Shikamaru e no Shikadai. Só que, se eu não me engano. Eles são adultos, eu acho. Eles já tem filho pequeno. Eu não lembro. Eu acho que é isso que fala as novels. Mas, se eu tiver errado. Você pode dizer nos comentários. Mas, mesmo assim. É Naruto. Tipo, não Boruto. É Naruto. Então, fica feliz que vai ter em anime. É só esperar. Porque logo, logo tem mais em Naruto. Também foi legal ver lá o Inujin. Ele usou o Jutsu do clã Yamanaka. Então, tipo. Mostrou que ele vai ser um ninja bem poderoso no futuro. Provavelmente, tipo. Se tivesse guerras. Ele pode se comunicar com todos. Que nem a Inu fazia. E ainda tem modo de combate que nem o Sai. Então, vai ser um ninja bem importante. Além de mostrar lá que o Shikadai falou lá pra aquele cara lá que ele tem coração. O Jutsu do clã Yamanaka mostrou isso. Então, tá mostrando que aos poucos, todos estão descobrindo que eles têm no fundo corações e vontades. E isso é bem legal de ver nesse final de arco já. Mas, finalizando. Vamos falar da Endin de Boruto. Sério. Que Endin boa. Alguns vão falar. A Endin do Mitsuki era boa. A Endin do Mitsuki era mais ou menos. Mas, essa Endin eu acho que eu gostei. Eu acho que além de ser um pouco um traço de mangá. Que, obviamente, é de mangá. Mas, não tô mangacá de Boruto. Porque esse traço tá melhor, devo dizer. Eu acho que eles colocaram legal. A música é muito boa. Então, tudo é um conjunto. Essa Endin ficou legal. A cena lá do Boruto e de uma mão. Eu não lembro a mão do personagem. Porque eu não fiquei revendo várias vezes a Endin. Mas, dá pra deduzir. Talvez a mão do Naruto. Talvez a mão do Minato parecia. Bastante a mão do Minato. Ou de alguém que é muito importante pro Boruto. Eu não lembro bem ao certo a cena. Eu tenho que rever. Mas, pelo jeito, é tipo um apoio que ele tem ali. Na cena daquela mão. Então, eu acho que ficou bem legal. É uma Endin bonita. Tem, tipo, umas referências, mensagens. Easter eggs. Talvez pra gente descobrir. A Endin tá boa. É uma Endin nova aqui. Que eu gostei da música. Tipo, é muito boa. Eu recomendo você ouvir. Tipo, a Endin de Boruto boa mesmo é do arco do Gaiden. Que é aquele focado na sarada. Foi a melhor open Endin de Boruto. E, no caso, essa já entra, tipo, como uma segunda posição. Porque é muito boa. Então, tá aí minha recomendação pra você escutar as Endin de Boruto. Em especial, essa. Então, era isso. O que você achou de Boruto? Esse episódio gostou? Me diga nos comentários. Se inscreva. Porque sua inscrição é muito importante. Se é inscrito, já sabe o que você faz. Você dá like. Você compartilha com um amigo ou com uma amiga por WhatsApp. Ou qualquer rede social que vai tá ajudando. Fala pra se inscrever no canal, que ajuda bastante. E muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. Me diga o que você achou. E a gente se vê no próximo vídeo. Mata, né? Mata, 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 Mata